E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Matuxo. E galera, da última vez onde estávamos na história da Lytia, a gente estava em Welder contando esta missão do comandante Welder, onde a Lytia descobriu que uma parte da realeza de Welder estava trabalhando em conjunto com a sociedade, com a sociedade da Ordem de Anir, com os membros da sociedade, para causar comoção no povo e eles queriam utilizar a Vera como uma tragédia, um sacrifício ali para causar comoção nas pessoas, além de eliminar as outras possibilidades de quem poderia reinar, por exemplo, no caso, a Vera. E o Laodius, que foi quem estava em comando com o membro de Anir, ele poderia colocar o filho dele no lugar do posto, assim ele poderia colocar a linhagem dele, digamos, reinando na linhagem real, na linhagem principal do reino, porque ele seria a pessoa mais próxima, digamos, após a morte da Vera, já que todos os demais membros da família de Welder acabaram morrendo devido à guerra que aconteceu na invasão de Welder, nas invasões que os demônios fizeram. Nesse caso aqui, a Lítia, ela fugiu, ela escapou por causa que perceberam a presença delas, tanto que a Lítia, ela lutou contra o comandante aqui nesse calabouço, e estamos exatamente nesse ponto, onde ela escapa para a Praça Central de Welder. Antes de eu jogar a missão, eu vou mostrar um pouco da parte do navegador, porque essa missão diferente das demais, ela acontece muito rápido. Então, vamos falar mais por cima do que acontece aqui. Quando ela está fugindo de dentro do palácio, para tentar achar a Vera e impedir, ela vai para a praça, porque é onde a Vera vai fazer o discurso, e durante lá, ela tenta se misturar entre as pessoas para fugir dos soldados. Ela acaba tendo algumas reflexões pessoais de lembranças de quando, por exemplo, os soldados levaram a Joy, a mãe dela, e acaba até sendo afetada um pouco, acredito eu, pela parte da maldição. Ela tem um leve sentimento em querer vingar a Joy. Mas isso passa, a Vera começa a se preparar, pelo ver o anúncio, ela teve o mate na multidão, mas ela vê a Lichia. Aqui, ela vê a Lichia, ela encontra a Lichia, e a Lichia passa a se aproximar dela para remover o broche da Vera. O broche que a Vera recebeu, ele está contaminado com a energia de Onir, que vai corromper a Vera. Então, ela está chegando ali, exatamente como vocês podem ver aqui nessa imagem aqui, o broche já está afetado. Só que quando ela chega perto da Vera, já chega o pessoal junto para tentar atirar ela. Os membros da sociedade chegam, os soldados chegam lá, só que ela consegue pegar o broche e ela joga longe. Ela consegue pegar e jogar longe, e evitar que a Vera se corrompesse. Lá, o Conde, o Laodius, já consegue chegar lá, e ele tenta parar a Vera, ele tenta impedir, ele tenta, perdão, desculpa, falei errado. Ele tenta impedir a Lichia, ele tenta fazer com que a Lichia seja presa, por exemplo, enganando e criando más intenções, assim como foi o membro, a membro da sociedade de NIR, tentando imputar que ela era uma maga, que ela poderia fazer alguma coisa ruim. Mas a Vera consegue dar uma ordem, ao mesmo tempo que o Laodius também ordena. A Vera pede para o comandante, que ele tinha chegado no momento ali, ela pede para ele pegar o broche, que a Lichia tinha jogado no canto, porque estava estranho, o broche estava tendo essa alteração na coloração, e a Vera, para entender o que está acontecendo, ela pediu para ele pegar, ao mesmo tempo que o Laodius tentou impedir, mas o comandante seguiu a primeira voz, a voz principal, que tem mais poder político ali, a Vera. Até o membro de NIR, a membro de NIR tentou impedir, mas quando ele toca, ele se transforma num monstro corrompido, que é a parte que a gente vai ver agora no calabouço. Então, por exemplo, assim, tudo que vai aparecer agora aqui é exatamente esse momento. É o momento em que ela está fugindo, e ela está interagindo, e por isso, assim, o comandante em si, ele não é um cara ruim. O comandante não é um vilão. Esse comandante, que é corrompido por NIR, ele não é um vilão na obra. Ele só estava seguindo ordens, e acabou sendo corrompido por NIR nesse momento. Ah, é claro, esses momentos que acontecem aqui, é mais, eu assim, é mais a Lichia, mais um momento de gameplay, para dar uma adição de gameplay à missão, já que o rumo na história é um pouco diferente, já que tem, né? A Lichia aqui, nesse momento, está se escondendo entre a multidão. Acredito que já passa aqui. Essa é uma missão muito rápida, ela é uma missão bem rapidinha, assim, mal acontece as coisas nela. É uma das missões mais rápidas, ela lembra bastante, nesse caso, ela lembra bastante aquela missão de Elenod, por causa da invocação de vários monstros. E aqui, como eu disse, é aquele momento que o comandante aparece, por causa que a Lichia se aproxima da Vera, quando ele aparece ali, para tentar defender. E aí, depois, acontece a corrupção dele por Enir. Eu acredito que essa próxima horda aqui já acaba. É, acho que agora já acaba a horda. Não, ok, tem mais uma. Ok, agora eu acredito que acabou. Não, tem mais uma. Eu não tinha me dado conta que essa missão tinha bastante mob. Mas, a princípio, eu acho que agora sim acabou. Eu acredito e espero. Ok, acabou. Exatamente. E aqui é exatamente o momento que ele está pegando, que ele pega o broche e ele é corrompido pela energia de Enir. É muito interessante, eu gosto desse design dele, por causa que... Eu gosto desse design dele, porque ele é um design novo para os monstros de Enir. Porque os monstros de Enir sempre tem aquelas formas mais, que a gente já conhece, mais vistas em Elenod, Elenod, Vanimiri, mas essa desse, assim, se adaptando a um personagem, se adaptando ao estilo dele, achei mais legal. Mas agora, bora voltar para o navegador aqui, que eu vou continuando contando para vocês. Então, esse é o calabouço, basicamente. Mas, aí, depois que o... o comandante foi derrotado, porque já não era mais um ser humano ali, já não era um ser vivo, se tornou um monstro de Enir, foi morto. O broche que ele ainda tinha, o broche que ele pegou, ainda estava muito acumulado de energia de Enir. E, na verdade, ele estava... A própria Lichia acaba dizendo que ele se fortaleceu. Então, por exemplo, assim, não sei explicar a razão, não foi abordado a razão do broche se fortalecer, mas dá para ver que é uma coisa que foi feita para causar um grande desastre. Talvez, talvez, apesar de que na linhagem da Mischief, o monstro... A Vera se transformou num monstro, e foi um monstro diferente do comandante, a gente tem pela imagem. O monstro que a Vera se transformou foi morto, mas acredito que causaria mais comoção das pessoas se transformando, já que se o broche se acumula e traz mais energia, mais pessoas ele iria corromper. Acredito que ele não ia corromper só a Lichia, não ia corromper só a Vera, ia corromper mais pessoas, ia causar uma grande comoção. E a razão disso, a gente já aborda nesse próprio episódio. Aí a Lichia tenta destruir o broche, mas ela acaba sendo afetada por Enir, como vocês podem ver aqui. Ela tá sendo afetada por Enir. Nesse episódio ainda não fala como ela foi curada disso, mas é muito interessante. Ela dá as mesmas marcas que o... que o... que o Herschers tem. Ela pede pro... o mate, né? Pede pra ela... pra ela agar, pra ela soltar, só que ela pede pra ele quebrar o broche, enquanto ela tá segurando. Ele consegue quebrar, ele acaba utilizando uma magia demoníaca também. Isso é muito curioso, porque eu achava que a Sora Lichia tinha essa habilidade. E aqui a gente tem um detalhe interessante. Magia demoníaca não... não se passa só por, digamos assim, linhagem familiar, ou por algum... um poder emprestado, algum poder entregue a alguém. as pessoas podem aprender. Porque a Lichia e o Mate aprenderam magia demoníaca, o Mate utilizou o Displodo, e provavelmente ele aprendeu assim como a Lichia aprendeu com o Félix. O Laudius fugiu, o Laudius acabou fugindo, e não... tanto que a Vera fica se questionando assim, ué, quando é que trocaram meu broche? Quando é que fizeram isso? Aí a gente tem uma explicação, a gente começa a ter uma explicação sobre o que eles estão querendo fazer. Eles estão querendo causar uma comoção das pessoas, e aí a gente vai entrar exatamente no ponto agora. A Lichia, quando ela volta para o momento presente, que a gente está revivendo essa memória, ela tenta falar com a Fienda, que é o Mate, mas ele não chegou a responder ali no momento, ele deu uma demorada, não explica muito bem a razão, só deixa por cima, que ele estava respondendo, resolvendo algumas questões, ele diz assim, não, eu estava só resolvendo um negócio aqui, por isso que eu sumi. Aí a gente entra no ponto que resoluciona tudo o que aconteceu anteriormente, dos motivos da nobreza e os motivos do membro da sociedade. E como o Mate próprio fala, por mais que eles tenham objetivos diferentes, os caminhos estavam alinhados. E aí vamos falar qual era o propósito do Laudius. Deixa eu ver qual é aqui. Não, qual era o propósito do Laudius. Como foi dito nos outros episódios, a falta do El em cada nação, o El em cada nação, por exemplo, o El da Terra, o El da Água, o El da Lua, todos esses Els, a falta deles causou um receio nas pessoas, que não ter a presença deles causaria maldições, desastres e problemas. A gente viu logo no início, naquela missão da... naquela visão da sacerdotisa do vento, que as nações, quando o El se espalhou e foi para as nações, as nações que possuíam um El presente, um cristal de El presente, independente do elemento, elas eram mais prósperas que as nações que não possuíam. Por isso que aquele primeiro vilarejo que a gente visita, que a gente joga como a versão dela de NPC, aquele vilarejo, ele é desolado, ele não tem um cristal do El que possa abençoar as pessoas. Logo, a falta do cristal de El nas nações, quando eles foram entregues para... para... quando eles foram tomados, levados das cidades para ajudar a estabilizar o grande cristal de El que está em Elenod, que foi reconstruído pelo... pelo... pelo Elstor, as pessoas ficaram com receio de que a falta desse El traria problemas, maldições, invasões, e... Laudius quis se aproveitar disso. Ele quis aproveitar essa questão, ele entrou em acordo com a sociedade oculta dos membros de NIR, para causar essas comoções nas pessoas, utilizando, digamos ali nesse caso, a morte da Vera, onde eles conseguiriam mover o povo para recuperar o El da Terra, além de que, primeiramente, ele conseguiria a prestígio de poder real. Como essas comoções iriam acontecer, essas rebeliões desses exceis, das pessoas da falta do El iriam acontecer, rebeliões poderiam ser causadas, e as nobrezas poderiam aproveitar esses momentos para tomarem lugar. E foi isso que ele tentou fazer. Como muitos membros da realeza de Veldra haviam sido, haviam partido devido à invasão dos demônios e toda a guerra que aconteceu, e só era, e era a Lítia quem estava, e era, perdão, acabo confundindo falando Lítia e Vera, e era a Vera quem poderia estar no lugar, ele quis se livrar da Vera, por mais que a Vera quisesse muito, isso é algo muito curioso, porque a Vera, insistivamente, ela queria deixar o posto, mas ele queria utilizar ela como um sacrifício para que, além de pegar a linhagem, poderia afirmar a presença dele com poder, com manipular o povo, utilizar de palavras, para colocar o filho dele e permanecer na realeza, ele poderia ficar na linhagem principal e a partir da linhagem dele continuar, ganhar poder e reinar por Veldra. Já os membros, o membro da sociedade de Nyr, essa membro aqui, a sociedade de Nyr quer achar mais formas de acessar Elenod, e aí isso entra em acordo com aquele parte inicial do tutorial da Lichia. O tutorial da Lichia, onde ela está em Elenod e ela derroça alguns monstros, mas ela instala uns dispositivos. Aqueles dispositivos que a Lichia instalou, que se eu não me equivoco, são momentos antes da divisão de Enon, que acredito eu, se eu não me equivoco, eu cheguei até a falar em outro ponto, que a causa, não a causa, mas uma das razões de ter dado problema em Elenod e Enon ter conseguido ter invadido Elenod, foi um desses dispositivos que a Lichia colocou. Foi uma das formas que eles conseguiram acessar Elenod. Se eu não me equivoco, essa informação está correta, mas eu posso revisar e confirmar para vocês para não estar falando bobagem aqui. Então, nessa parte eu deixo mais teórico, mas pelas informações que foi dada e naquele tutorial me dá a entender, o contexto me dá a entender que aqueles dispositivos que a Lichia coloca foi o que ajudou eles a invadirem Elenod e não fazia a invasão. Mas ainda assim a sociedade de Nira ainda quer invadir Elenod. Então, utilizar, causar problemas nas cidades, seja desde, quando a gente está aqui, desde a primeira missão, onde a gente estava, aqui deixa eu ver no mapa mundo aqui, desde o primeiro caso que a gente viu na montanha com Naios, depois o problema em Denisse, se não me engano, é Denisse? Denisse? Senas, Denisse, Denisse, é. Na montanha Zé com Naios em Denisse, assim como o problema no barco, assim como o problema em Velder, eles queriam causar uma comoção no povo, causar, alimentar essa desconfiança no povo, de que a falta do El, a falta do El que ficou, que foi levado para Elenod, ele estava causando esses problemas. Ao fazerem isso para as pessoas, ao causar essa comoção das pessoas, eles iriam se utilizar disso, dessa comoção para as pessoas irem em Elenod, buscar o El novamente na Terra e dessa maneira eles iam buscar formas, alguma brecha para eles conseguirem invadir Elenod. Então, todo esse plot dos mistérios, do que estava acontecendo em todas as regiões da Lítia, ou por que isso aqui está acontecendo, por que o que a Ordem de Anir está fazendo aqui, o que Velder estava fazendo, levam a esse ponto, como causar comoção nas pessoas pela falta do El, para causar revoltas, as pessoas irem buscar o El, por mais que estivessem no continente diferente, assim eles conseguiriam acesso, eles conseguiriam novamente ter mais acesso para poder invadir Elenod e a realeza nesse caso sairia ganhando por causa que o Laudio sairia ganhando porque ele conseguiria estar na realeza ali e ter mais poder político. Esse é todo o plot que a gente tem sobre o que a sociedade até o momento, que a sociedade e a realeza de Velder estão fazendo. apesar disso, apesar de toda essa situação que aconteceu, a Lichia, ela consegue acalmar as pessoas, ela consegue lidar com a multidão porque a multidão realmente estava acreditando tudo nisso e ela consegue fazer um grande sermão, ela explica para as pessoas, ela fala assim, poxa, vocês viram uma pessoa aqui sendo corrompida por Anir, vocês acham que realmente a falta do El foi um broche? Não foi a falta do El, elas foram corrompidas e aí ela consegue convencer, ela consegue mostrar a realidade para as pessoas para que elas não fossem enganadas. E aí a gente fecha, é assim que a gente fecha o capítulo, o episódio 7. A história da Lichia, ela tem 11 capítulos, tem 11, tem 11, 11 capítulos, 11 episódios, a gente fechou a história 7, vamos para 8, 9, 10 e 11. Eu vou terminar a história da Lichia porque eu sei que eu estou devendo, mas quando eu for resumir os outros mundos, aqui na Lichia eu estou dando muito detalhe. Quando eu for resumir a história de Rigomoro, quando eu for resumir a história de Vanemir, quando eu for resumir as outras histórias, eu vou pegar os pontos principais, porque aqui eu peguei alguns pontos de interação também, tipo assim, aqui eu tentei pegar todos os detalhes, nos outros eu quero pegar visões mais gerais, para não ficar algo muito extenso, porque as missões do El Surge são ótimas, as quests são ótimas, a história é ótima, mas ela também é bem extensa, e eu quero dar mais uma visão geral, e aí em outra hora, em outros momentos, dá para se aprofundar mais em detalhes, mais aprofundos, tipo assim, detalhes mais, mais complexos, assim, coisas mais detalhadas. Bom, espero que vocês tenham gostado, sei que o vídeo se tornou longo, mas acaba que esses histórias são assim mesmo. curta, se inscreva no canal, o que você está achando da história da Lítia, o que você achou da história da Lítia, curta, se inscreva, valeu, falou.